E aí pessoal do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Stifler Bem-vindos a Stifler Mods, aqui quem fala é o Stifler Sim, eu usei as duas intros porque esse vídeo aqui vai para os dois canais Meu canal principal Madara Tutors e meu canal secundário Stifler Mods Bom, aqui estou eu com a toca do Stifler Bom Stifler, o que é isso? É aqui que eu vou estar postando os mods que eu deixei de postar no canal principal e no canal secundário Eu não deixei de postar por preguiça ou alguma coisa do tipo e não, o canal não acabou Ainda tem muita coisa para ver ainda Só que eu estava com diretrizes no meu canal principal e no meu canal secundário Isso faz com que eu não possa postar vídeos, não posso fazer nada Senão eu perco os dois canais Então eu tenho que deixar eles parados, sem conteúdo, até um certo ponto Então vamos supor que eu teria umas férias do canal Bom, mas vamos voltar aos trabalhos Tanto nesse canalzinho aqui, toca do Stifler Já se inscreve lá que hoje vai sair um vídeo de Love Sparks com Diamantes Infinitos E aqui vai ser onde eu vou postar os mods enquanto os dois canais não voltam, certo? É basicamente isso Corram lá, se inscrevam na toca do Stifler Que hoje já tem vídeo Bom, eu vou ficando por aqui Mais informações eu vou estar passando no vídeo que vai estar nesse canal Fiquem com Deus que é a base de tudo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo